Mais aplausos para o Newton, por favor. Vamos ter aqui, porque restou. E é muito bom ele estar aqui e... Epá! Você já anotaram uma arma? Os rappers e os humoristas têm algo em comum. A maior parte são feios. Já anotaram isso, né? A prova está aqui. Olha só. Os humoristas aí bons. Como é que são? Beleza, não é tudo. Não liguem mais, putz. Talento falar mais alto. Não, mas também é o caso que eu noto de muitos rappers. A maior parte dos rappers também não são nada muito lindos. Está vendo? Estão olhando aqui para a minha esquerda, vocês vão ver. É puto, 27 anos. Está tipo tio. Está vendo? Eu sou 27. Já há muito tempo que o Newton não ouve, mas estás bonito. Eu sou já... Vestiste bem? Está muito bonito aqui. Olha lá porque está bonito. Vai esperar, caralho! Vai esperar. Vai esperar. Vai esperar. Vai esperar. Vai esperar. O Newton fez licenciatura e mestrado. estou a dizer assim porque ele é licenciado e mestre mas assim você vai pensar que é mestre de pedreira estás a ver? fez mestrado licenciatura é aquele mamba que você não conseguiu acabar e ele estudou e trabalha com isso que é muito raro o angolano estudar numa área e trabalhar nessa área porque é gestão de marketing ele estudou isso e trabalha com isso mas só que você estudou gestão de marketing aproveita então a tua formação faz mais marketing da tua carreira não é por mal da tua carreira não da imagem para mim da TRX sai dos melhores rappers só que não é dos mais famosos sabe né você tem que vender mais a tua imagem não é só cantar bué tem que vender e ele estudou marketing com o mamba mais fodido é irônico estudou marketing não está conseguindo vender a imagem e depois ele me irrita por exemplo porque eu lhe acompanho curto a cena dele e me irrita quando eu tô a ver as entrevistas dele em vez de lhe perguntarem sobre ele é só dar uma pergunta de outro juiz ele vai na entrevista recebemos aqui Newton Cielo epa Newton e quando sai a próxima mixtape do que eu sou? chama... é cala a boca porque eu não tô nada mas não e a minha mixtape sim a tua mixtape e o Kelson vai participar? ele só tá lhe perguntando você vê toda... fica tipo ele só foi pra dar um relatório dos outros membros sabe é gato não fala mãe não vende ele faz marketing tem que vender a imagem dele também tem a imagem dele pra vender e fica tipo só foi pra quê tipo e o Edson e o Kelson mas hoje aqui eu prometo fazer diferente hoje aqui eu prometo fazer diferente como é? o Adi Bochecha quando é que sai o próximo nome dele? né? definido é um nome que me admira é bom é tipo ele estudou e tudo mais ele não vive da música ele tem trabalho trabalha mesmo na área que ele estudou que é muito raro e pô é muito bom tentar engordar e tudo porque ele viu não vou viver da música sabe bem como é que é também depois mas no grupo dele tem 16 membros 16 é bue 16 ele não vai chegar ele nem vai ver o dinheiro Adi vai comer todo mambo Adi vai atuar só um do grupo sozinho e eles tem uma regra quem não atuou não come no dinheiro e se atrasar também no show chegou já atuaram não come adi sabe eles fazem o que eles falam show é às 15 no final é às 10 quando eles chegam já atuei toma dois para a posição já combustível por isso que não estão ouvindo não se for vale a pena não bombar vou ter salho tem que ter salho não tenta sobreviver da arte você não é influencer aqui na Dubai se cuide me atingir orgasmo tem um homem que eu gosto também tem um talento tem um talento nato de fazer boas participações gosto dos teus sons que fazes contra o curto tem um son com o dize com o eduardo domingos com o kelson com edson prodígio e continua assim quanto mais cantares com outros e bons vou te ouvir é verdade é verdade e por acaso até no son com o prodígio ainda hoje estive a ouvir no youtube e tem lá um comentário e é um comentário que dizia assim newton você é bom rapper mas vai me desculpar fogo prodígio é um monstro o rebaixa ele me só apareceu no vídeo prodígio é um monstro quando ele entrou ficou tipo o música é dele prodígio é muito mal newton até te curto eu te ouvir sozinho mas quando participaste com o prodígio vi mesmo que tens que ensaiar mais com o kelson e o edson e depois volta para pedir minha participação no prodígio eu lembro desse comentário todo porque fui eu que comentei e por acaso ui sabes quando é que será o próximo amigo do chuchu bauer não não tem marca não tem marca como eu disse ele tem 27 anos tem 27 anos e felizmente Betinho não tem nenhum puto ainda ou como dizem embaco embaco até ele perguntar sobre filho é porque não tem que me organizar que isso é da cidade mano nós lhe ver fazer primeiro filho depois ver condições se não tiver condição atira na avó é mentira tem cara que mas tem que ter filho na casa da mãe não mas eu estava a lhe dizer que tem que ter pelo menos um filho tem que ter pelo menos um puto para comprovar o que você faz não é ficar já fazendo não faz um pronto está provado o que você faz depois não tem condições pausa não tem namorada tem namorada faz filho não vai conseguir levar uma boa no adi pai é quem cria não se bate muito e ele tem dupla nacionalidade ele tem dupla nacionalidade é angolano e fã dos mobs sério você não sabia ele é angolano é muito fã muito fã dos mobs tanto que o nome dele é Newton Leandro 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 Newton Leandro Ferreira mas o nome artístico é Newton Sien que sempre foi tirado é Newton Kurt Os Mobs ele só não pode divulgar porque senão o que eu sou vale tirar do grupo está pausado está fixe está fixe mas bem senhores vamos continuar a grelhar o Newton vou chamar aqui o próximo grelhador mas antes de chamar o próximo grelhador dizer para o pessoal lá de casa vocês que estão assistindo nós estamos aqui todas as terças no Bar Colossos às 19 horas a fazer o espaço na grelha agradeço a nossos colaboradores Bar dos Colossos Cobaia Comed e Jungle Juice número um de sumos e batidos em Angola e até já sabe ela está reta a cão bicho bem senhores e senhores para continuar a grelhar o Newton Sien recebam com fortes aplausos Colua Tremura boa noite família boa é um privilégio estar aqui ao lado de um membro da TRX epa TRX music Richa Gaba esse é um grupo que é um grupo que canta Kuduro e está a ver agora e quando eu fui escutar a música do Newton percebi que ele canta bem infelizmente e só que epa tem pouca imagem tem pouca imagem então não não quero ser falso a dizer que ele canta não canta canta toa tarefa ser falso porque o niga na caneta mesmo é pesado e a percebi isso porque as participações dele também não ajudam está vendo e a dize prodígio se você não ser um niga pesado vão te levar está vendo igual tu vai falar pesado o Richa não é de peso é caneta mesmo é caneta mesmo tem uma cena que eu admirei mas entendo o Newton é mestre fez mestrado não tem filho Richa não fez porra nenhuma não tem filho mas não tem nada a ver que está arranjando as condições ninguém quer gerar alguma coisa que vem do Richa porra ninguém quer gerar alguma coisa que vem do Richa porque vocês podem 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 falar não tem um baby que fala porra Richa é feio não Richa não é feio falar Richa é feio é redundância fala só Richa já vamos entender porra já vamos entender e há mais uma cena eu curto o boi do Richa eu curto o boi do Richa Richa quando estava no Gozo aqui ele gostava boi falar não sou feio Tiago lhe falou epa Richa seja mais claro na sua abordagem seu do Gozo aqui começou a se pacular ele percebeu mal mas vou voltar no Newton vou voltar no Newton eu estava ver o Newton tem 28 anos é mestre trabalha já foi já estudou tudo no Skype que fez seis meses no primeiro ano falou que estava na FAO você não estava na FAO estava se adaptar seis anos não está na FAO mas Newton eu acho que epa você é um jovem humilde continua assim continua assim meu irmão você trabalha muito acho que vai dar certo se você epa precisar de alguma coisa meu irmão vou te falar isso de coração aberto não conta comigo já não conta não conta comigo mas vou voltar no Richa porque o Newton é mal eu estava comprando a cena dele eu gosto de criticar a pessoa mas uma qualidade que eu estava falando com ele ele tem a vida exposta mas tem coisa de coisa que muita gente não sabe eu procurei a vida dele privada não sei o que não tem nada tirando a de bochecha não tem mesmo nada mano não tem nada não tem é uma cena boa mas estou aqui vou reforçar porque é para gravar vocês já repararam que o Richa é a única pessoa que fala do carro dele nem não existe pessoa que viu o carro dele mesmo a baby que vem com o Richa está admirando quando o Richa fala tem um carro a baby está tipo esse filho tem carro e a porra e o Richa é um feio soltudo porra é feio não tem dinheiro não tem fama a baby dele é mulata porra hoje trocou de baby porra como falam diabo mesmo não existe mas a cena que eu estava falando do carro do Richa se vocês prestaram atenção carro do Richa é tipo beleza do Richa sua baby dele é que viu está vendo obrigado eu sou com latremura vou chamar agora o chama quem Richa vou chamar agora o indivíduo que nunca viajou mas está com um casaco Sky porra não isso é uma vantagem do Nagrelha você nunca viajou e está aqui a grelhar alguém que está sempre a fazer chiquinho e a mano porra estou me sentindo na hora o porco do Teu Nigga Wonder Wonder não cheguei para te assar menino não é assim é muito bom assar ou grelhar rappers bons estás a ver porque eu admiro muito a forma que ele escreve eu admiro muito a forma dele de cantar as suas entrevistas e porra olha sinceramente o monstro é um gajo mesmo tipo porra muito bom sabe já esse todo religião é para ti monstro é muito bom sabe faz muito barulho mas hoje estou aqui com alguém que também às vezes se droga para fazer as músicas mas você faz o que nas suas músicas não não sei o que ele escreve vai ver sabe eu ouvi hoje algumas letras dele e ele falou por exemplo isso não é porta mas mano eu trinco é como então você vai trincar o que se não é porta é o que naquele dia bit vai trancar o bit também comigo que repressão quer trancar bit vocês não tem bolas mesmo para apanhar hérnias quem que apanha apanha hérnias na língua quem é nas bolas é nas bolas e tipo você vai quer pensar tipo você já tem é o mesmo calvo é careca e tal é formado dá para ver que estudou Isaac Newton Newton compensa o nome talvez estudaram um bue de merda ele é formado tu tá entendendo tu agrelha alguém que é formado isso é uma bubuê numa eu só fiz dois anos e esse aqui estudou mesmo mas hoje estamos no mesmo palco entende essa merda não é que somos colegas eu vim mesmo aqui para atacar é o único que não estudou muito para te faltar respeito 27 anos uma licenciatura ou mestrado não tem filho mas você é angolano você é angolano mesmo não estás lá e tipo você vai quer falar do Isaac Newton Tochara não mas compensa o nome está vendo Newton Isaac Newton e vocês estudaram o bue de merda e aquele Tochara também estudou o bue de merda e nos deixou aqui com os problemas até hoje está vendo ele fumou jamba dele não vou estudar gravidade 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 e aí você está aqui mano estudaste o bue de marting e nem sabe se promover estás a ver é um mambo fodido e tipo a TRX na TRX eu amo muito as vossas músicas sabe e há tanto que eu só tive que ouvir mesmo hoje para tentar prestar atenção para ver o que é que vocês falam aí estás a ver porque vocês são new school mas tem cara de outro school é o mambo que tem que trabalhar mano você porque eu não vou te mentir se você encontrar na rua contigo quando fala é como é mesmo só assim e não te conheço você jovem conhece ele ele conhece você o Leo conhece ninguém te conhece percebe só sabe mesmo que é TRX e tipo mas vocês se dividem como fosse com o bue vocês são boi mano 16 18 membros ali bochecha viu meu maquino começou a bombar na zimbo é como então é para facilitar você entrar na televisão como é que é não mas tipo porra olha eu tive outra cena que eu tive a ver é o vossos bifes está a ver os vossos bifes são boas infantis está a ver os bifes que vocês tinham já são boas infantis e sinceramente eu estou a pensar meter o Richard no vosso grupo está a ver já como é um grupo de caras duras então quem sabe vai compensar tem boi de caras duras lá mano não vou te mentir aí mesmo vocês só tem barra de beleza mesmo esquece já sério aí mesmo vocês só tem barra aí vocês só tem barra mas uma cena ô Newton uma cena que você também tem que ver tem que ter algum problema mano está a ver você tem que ter algum problema porque o álbum que você quer tirar honestamente não é honesto está a ver não é honesto sim esse week foi boi de cabula qual é honestamente está aqui a falar porque não não você todo mundo sabe você não é new school new school você nunca fez cabula nunca new school vou falar contigo responde talvez estudou boi nem sabe o que é resposta sabe quando você eleva muito o nível de escolaridade às vezes algumas perguntas simples mesmo para responder o que é isso você dá boi de volta nunca desconta nunca mas estudaste física também estudaste física estudou que é que é que é que é isso é bom sabe qual é a lei da gravidade sabe isso é bom isso é bom é lá onde você está não mas a sério a sério é o ninguem que está sempre na turga também não são barras percebem são barras entendem como é que é não mas essa é a única que também está sempre na turga duas nacionalidades não o que tem como dar boi aqui o irmão é que você não tem filho estudaste boi é como porra você é gestor não é gestor de esperma não gestor de esperma você tem que deixar deixa aí e abro ou estão se defendendo com coca-cola qual é a ideia estão sempre a bondar ou como é que na altura certa mano não tem razão mano o Richo olha a cara não viu na altura certa essa aqui mesmo só viu por vir mano o Richo até tem dia com desconfio que queriam lhe tirar parece que está mole bateu na cara pá ficou chapado não mas enfim olha olha grelhar o wiki não tem problema é Rita sabe o wiki não tem historial dá raiva mano eu tive que te procurar boi de merda não encontrei nada e é de trabalho mesmo você você até só participa aí olha em todas as tuas participações se fossem táxi estava bom porque te levaram e há todas as participações que fizeram prodígio de Deus veio dizer até no coro é o mambo que temos que ver meu irmão é o mambo que temos que ver você tem que trabalhar mais quantas participações ou faz uma participação com os teus amigos faz com o Kelson Kelson também vai te levar faz com a D-Buches pelo menos um fito você tem que levar tem que levar pelo menos um mambo estão sempre a te levar não é bom não é bom e para o álbum honestamente epa eu discordo com o título discordo discordo com o título eu estou mambo mas eu estou discordando eu estou discordando porque durante muito tempo eu estou aqui a fazer uma grelha parece três anos o que é Ladilson nunca foi honesto comigo no Kumbu ele me dá sempre metade da metade sabe o que é esse mambo estamos assim a falar que é necessário esse mambo e aí ele mesmo Kumbu só bebe mesmo o dinheiro dele só bebe e aí mano ainda que tem que batalhar meus mambo esse casal que eu comprei mesmo sou para te grelhar só de saber que você faz check-in está vendo como é que é né e aí eu estou aqui estou a transpirar para caralho o que eu diria esse mambo e aí continua a fumar fuma você já estudou demais e aí fuma faz tua irmã você tem que ver tatuagem manda na testa faz na cara até na careca que está vindo o meu pai mano num sentimento você já estudou você já estudou você já não tem ninguém que vai te falar aluno sai fora o único que vai te falar sai fora sou eu está entendendo por quê aqui eu tenho todo o poder estamos num espaço em que sabes como é que eu sou professor e aí é alguém que não bucou muito que te fala sai fora e aí tu fala sai fora sai sai e aí eu te falo sai e você bucou bué está vendo estudaste bué de merda mas é para eu não sei o que que você você estudou mesmo marketing você estudou marketing então tenta ver o meu meu colega o Richa tenta lhe associar alguma banda porque o meu colega está mesmo afastado está abafado meu irmão me dá bué de raiva quando me falam os humoristas da New School e metem lá Richa dá raiva está vendo ele é muito antigo para estar na New School ele considera o New School está num programa de alguém da New School é um mambo fudido a School dele não existe o Richa nem tem School hoje temos que dar o Richa porque ele pensou que fazer Ribué que é o mambo você é que é neném está vendo é um neném grande agora se me bater também você vai macudir tudo pela piada ele é que sabe se quer desaparecer não fala angola fecha outro olho muito obrigado Skate Borrabel para vocês Richa Gago o New School cinco minutos para pegar ele aqui mas tem um bom de verga que está me inveja bem agora aqui eu me ti putam porque está me desabafando que está me inveja o meu pai vai depender da minha mulher se foderam se foderam acham que eu vou pitar a mulher? ué, ué, ué deixa só ir no casquete do Laurence vai chupar o dedo ou é você, ouve, é assim já te falei, Ladilson já tem esse problema trocou de tênis, ok, entende-se? esse já fez na terça passada bisou mais, é pacífico a vida é mesmo assim bilhete é dois mil e não tem como investir muito, o boi é de funcionário, vem um, dois, três cada um leva dois e meio esse de tanto lhe pagar, mas ele tem o meu corpo tá minguado, porque é dieta é animinha, filho da puta sabe por que nós estamos a fazer isso? você não tem problema se tivesse, não deveria mudar esse tempo todo, se faltar respeito porque eu não posso atacar alguém que não tem princípio nem fim, o teu foco tava bem se formou rei da punheta porque não tem puto, 27 anos estás com cara de 30, mas pronto é pacífico muito buco também, envelhece o rosto tá aí João Lourenço ganhando o poder já tá corcunda também envelhece deixa eu falar o poder também cansa tá aqui o Ladilson, pensa que bebe porque gosta é pra desabafar os problemas do dinheiro que ele vai levar às vezes pensa de levar um saldo de 10 mil pra lhe falar o cliente que fuma essa xixinha vai ter que pagar não tá no contrato então o contrato não é assim é de ganhar na porta se for deste tá se mimar sumo de palinha 27 anos ainda tá com ração de criança que é palinha tem que fumar lhamba põe lhamba ali pra ficar gasta vive na Tuga chega aqui na Angola porque tirei férias pra se encontrar com da beleza passeio de Toloba tiraste férias você vê mesmo sua Angola de ilusão não você é fitzeiro não o que você estudou não tá bem você tem problema de depressão porque arruma mesmo tua mala em Portugal tô em tirar férias depois antes do voo pois até aqueles teto do casquelo e do buraco tô na banda porra nunca mais na banda no caralho tá na banda esqueci isso amor uma coisa a tua formação tem que basar noutros mames tem que ir no catintom e o curuco tá vendo hoje ainda vocês hã? canalha sim promover tênis você também que vive na Tuga nem tudo que você compra é caro você mesmo vai mesmo naqueles três euros dois euros quinze euros pra se remediar mediar nós conhecemos também canalha já fui na Tuga no Colombo eu conheço canalha esqueci isso não vai me enganar essa tua turca assim compraste na época de calor três euros e meio pronto faltar respeito no I que estudou boi bom um cara que não bocou muito mas a vida tá correndo meus colegas tão com inveja sempre boi de carreira boi de show nem já que o papá tá tendo não tava conseguindo mular tá querendo me invejar tá vendo vou bombar um preto show vou matar lá um tá vendo vai contar mesmo comigo pra bazar um cola tremura mesmo jovem que o pai mesmo fez mesmo perou né esporrou primeira segunda aqui se falta respeito não liga também vou falar com o do teu país daqui a pouco espera pronto aqui é assim emprego é esse nunca te falar na humorista que não bate bem é só eu já não estudei boi também tá fudido o único emprego que me deram é esse de falar falar toda faltar respeito por pena me veja não tem canalho de bazar pra tudo você tá na área de marketing deve estar no canal pronto falando do cola tremura é um jovem é doutor tá em que hospital fica na boca filho da puta nessa cena que hospital no hospital do prenda pra falar te dói achas que aquele hospital tão grande que você também quer abafar o carro filho da puta porra um doutor e tá perdendo a memória tá metendo tênis rosa tá entregar o cu fodas assim mesmo vestiu grifou não vai subir no meu carro não vai subir no meu carro vai ficar tipo comigo comprou um spark só andou três vezes ué cambota 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 ué vou para esse carro o único ué que nunca quer sair mesmo do bairro meu brother ela disse saiu já do casenga e do sambila foi alugar no rangel é seu compadre deve dar ué lá do comigo da minha cota um tem um limpo 15 mil não é básico treina grelha sei lá mesmo seis meses vou pagar mano os primeiros seis meses injetou segundo injetou e terceiro lhe tiraram do espaço ficou tonto covid imbocou no país eu acho que eu vou voltar na fédia já não estou aguentando pagar renda no dia que ele está saindo comigo então ele visitou eu ia pintar o biva tá vendo o meu Deus moça vim ter seu colado eu sou qual o bêbado já vazou meu velho levou toda a imobília olha a imobília aquele colchão no chão uma coluna amplificada aquele estende ele a cheira a bola de cholé que jogava bola no sambil o irmão que voltou a jogar bola como é que chama Newton né tá vendo o wiki não tem problema fuma xixa bebe tá na paz não tem assunto o irmão fiola faz alguma merda porra cria um pânico no país porra fica tipo de bochecha tem muito assunto pode participação não até pere agarrado te falam a mente tudo puxa só dá dois píngulos amanhã vou te dar o próximo foda-se vai fechar dado sabe o que é fechar dado essa também é minha língua se foda-se esse é um wiki já ouve de facto por tanto donos de dicionário também esse é meu dicionário ai meu vai não faça iaço meu inglês ai meu Deus ai meu Deus esse jovem tem que morrer é muita paz na tua vida você está gastando país agora tem que ter problema procura briga vai na mob é fã de todo país de todo juiz para te bifar só bifam os mesmos quando chega a tua vez para meter o nome vamos apagar isso não tem problema não pode cria problema nesse momento você está na cara do lado são polêmicas está vendo tudo pelo humor sucesso para frente tua atividade já todos mostratificados com chapada oh racho viveis aonde aqui na banda viveis aonde aqui na banda porra filha da puta você você está bem meu irmão quis cantar para aonde não sofre não está frustrado estudou 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 decidiu estudar mais estudou 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 foco fumar xixa mas 27 anos mesmo para focar na xixa porque está a relaxar não está a relaxar nada meu irmão está dizendo havia alguns problemas do bucre é muito bucre é te chamar de jovem não nunca foste das outras é do MPLA se você falar não vai se foder não vale a pena vai se foder vão te cortar água e luz é melhor mostrar aqui tem câmara fala já a verdade é de onde do MPLA ou da UNITA não 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 vai ver o velho aqui porque vão lá aposentar velho falei só por emoção não fala nós já conhecemos alguns juízes da Terra X alguns pais prontos estão avançados outros estão se pendurando na Itália eu busco a de bochecha se mexe para é pobre o curuco vai viajar independentemente da vossa vaquinha ferrão não estou viva já sei desse canal porque você o wiki está bem não se mexe muito tem por você você não se mexe não procura problema tudo na paz se tivesse mal também deveria estar na condição de bochecha está frustrado procurar polêmica mas no grupo só conhece dois onde é que estás? porra e suplente ou o que? porra para de fazer muita ficha tantos anos de fazer ficha nada porra não tem olha se você me falar alguma coisa que eu não gostar acredita mesmo vai dar rixa porque você também está na paz não tem assunto eu também não tenho assunto ninguém fatiga ninguém não é? mas para acabar mocete tocou está no é skype borra bem o puto sempre a sofrer todo era para em táxi esse casaco também não sei quem te deu filha da puta você já veste mal não vê bem oferteza uma brisa de dois dias porque porra na banha já está sopra sim está de volta aí na turga para entender que é frio como vou sofrer desse zibelo banco vai ainda vai ver se vai ver com esse todo lábio ficha depois reca olha o boi de nuvem é conta alguém tipo taca em foguete taca em foguete muito obrigado moçado de palma para vocês sim senhor o nosso convidado não tem nada a dizer o show acabou agradeço chegou o momento do bêbado o bêbado vai desabafar levanta não fica assim pronto dá-se a remediar cada terça uma tchete do fardo mamá aquela 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 essa não compra aquela de falar mamá vem ter comigo mamá vem ter comigo cala a boca caralho beba de merda vem aqui vou te dar duas cucas para ter força toma senhor e senhor fica com ela deus ela deus ah ok pensei que a deus esqueci mais aplausos para o bêbado aperta um bêbado no book não é book ser português já te complica quer falar mais inglês dizem que os feios aportam bêbado nos books tem um aqui mesmo que se dedicou estudou bêbado mas ainda está aqui o outro por que não se dedicou nem todo isso varia estás a ver você não não você não é feio você é especial você é especial dá mil só vou comprar aqui vou ir na banda são seis nas três quinto eu sei 250 mas não vou falar ninguém falou-se aqui muito sobre as participações do Newton o fato ele é um com muitas participações e essa piada vai em homenagem ao bondoso só falta a participação na esquadra essa piada é estilo bondoso bem senhoras e senhores o espaço na Gréia é um espaço democrático quando o nosso convidado também tem voz só ainda neste agora você vai procurar o nosso convidado também tem voz então aplausos para Newton Siem boa noite a todos obrigado pela vossa presença lá deu som tem uma coisa tem uma pós-gradação também não tem muito a dizer mas nunca mais tinha visto conversas no quintal papangulo emagreceste acho que a lembria está de fazer trabalhar bem mas é o único que tem da maquina dos quatro é o único que está com uma dama aqui você é especial porque os humoristas têm uma característica as damas gostam bem do is que são funny então se vocês não têm dama são mesmo humoristas incompetentes tentem melhorar nesse aspecto já são feios tentem arranjar umas piadas que conquistem umas gajas muito obrigado pela vossa presença vou aproveitar falar do meu álbum honestamente que falaram aqui está para sair agora em junho mas não vou revelar datas senão vão matar mas está para breve e muito obrigado pelo convite é isso senhoras e senhores mais aplausos para o Newton Agradecer ao Newton por ter se disponibilizado ter se divertido aqui conosco agradecer a vossa presença pois sem vocês não é possível agradecer aos meus grelhadores os nossos colaboradores nossos parceiros que é o Cobaya Comedy o Goza Ki o Bar dos Colossos que é aqui onde estamos todas as terças o Jungle Juice que é a marca número um de sumos e batidos qual é de repetir coisa aqui Tiago é um cão e deixa mesmo isso na edição a Jungle Juice que é a marca número um de sumos e batidos em Angola visitem chumíssimo ponto com e bom terminamos até a próxima DJ Reginaldo nosso ídolo tchau tchau